Eu preciso confessar algo pra vocês, algo que eu tava tentando não deixar vir à tona, né, porque algumas coisas, sei lá, não são muito bem interpretadas pelas pessoas, as pessoas partem de um pré-julgamento e eu não sei como é que vocês vão encarar isso, na verdade, porque é uma atitude que, uma opção que eu fiz, né, que não vai muito ao encontro do que eu prego, do que eu falo aqui pra vocês e isso vinha me massacrando nos últimos dias, eu precisava confessar que eu sempre fui transparente, a proposta desse canal sempre foi ser honesto com vocês e eu acho que eu não posso esconder isso de vocês mais, até porque já tem muita gente percebendo, então eu vou confessar aqui, eu peço que vocês tenham compreensão, que vocês pensem no meu lado também antes de fazerem qualquer tipo de julgamento, não vai ser fácil pra mim falar, mas eu vou falar, e eu sei que você tá pensando, ah, o Brigadeiro vai, né, tá fazendo isso aí só pra, só pra dizer que a Groove tem os melhores e mais baratos suplementos, que qualquer um que compre suplemento, acessório de treino, que não seja na Groove, tá dando mole, e que ao comprar na Groove tem que usar o cupom Brigadeiro pra ter desconto, benefícios, né, ou então dizer que se comprar acima de 300 reais na Groove, você vai concorrer a um boné como esse aqui, que é um boné de colecionador, né, todo bordado, do UFC, parceria com a Riboc, boné comemorativo, que só uma meia dúzia de pessoas no mundo tem, só o lutador inglês que lutou num evento específico tem esse boné, e se você comprar mais de 300 reais na Groove, mas tem que ser por agora que a promoção já vai acabar, né, e usar o cupom Brigadeiro é só bater um print do pedido, mandar pra mim no Instagram, que eu vou, eu vou encaminhar pra equipe e você vai estar concorrendo, mas não é isso que eu vou, que eu quero dizer pra vocês não, isso aqui eu tinha que fazer esse jabá, né, mas eu, o link tá no comentário fixado, também não vou falar da Alphacore não, que tem as mais baratas camisetas de dry fit do Brasil, né, menos de 40 reais, é uma camiseta de qualidade, bonita, de dry fit, e com o cupom Brigadeiro você tem 10% de desconto, o link tá no comentário fixado, mas não era isso não, a verdade que eu quero falar pra vocês é que não tá dando mais pra esconder, porque eu tô trabalhando com o Pabllo Marçal, eu sou o coordenador do Pabllo Marçal já de uma semana pra cá, acreditaram, né, meu cupom, acharam que eu tava tristinho, né, meu irmão, vocês perceberam a postura do Pabllo Marçal ontem? Desse jeitinho que eu tô, murchinho, né, eu comecei assim, pra mostrar pra vocês como é fácil, como é fácil você fazer um clima de coitado, de arrependido, de triste, e por que que eu falei aqui que eu sou o coordenador do Pabllo Marçal? Porque muita gente tá mandando mensagem pra mim falando, aí, tu que deu estoque no Pabllo Marçal, né, filha da puta, tu que falou pra ele mudar a atitude, né, por quê? Segunda-feira eu tive no Redcast, terça-feira eu tive no Tubacast, quarta-feira eu tive no Fala Glauber, são grandes podcasts na internet, ontem eu tive no Barbacast também, sensacional, e em todos eles eu falei a mesma coisa, todos eles antes do debate, tá, que rolou ontem, debate do SBT, onde o Pabllo Marçal veio com uma outra postura, em todos eles eu falei o seguinte, eu acho que o Pabllo Marçal precisa mudar a atitude dele pra ontem, essa atitude dele muito incisiva, muito brincalhão, muito molecão, de botar adesivo na boca, de fazer isso aqui, de carteira de trabalho, já conquistou a massa de pessoas que aprecia esse tipo de idiotice, e já chegou no teto, e não vai ser suficiente pra elegê-lo, se ele quiser ser eleito, ele precisa mudar a atitude, ele precisa vir mais propositivo, com uma atitude mais sóbria, mais sério, né, com propostas, e meu irmão, não é que o cara fez direitinho isso no debate de ontem no SBT? Eu tenho certeza que ele ouviu a minha participação nos podcasts, até porque ele sempre escuta aí as minhas opiniões, ele assiste meus vídeos aqui, aí de vez em quando manda mensagem, e eu também mando mensagem pra ele, e por isso a galera sabe que a gente tem contato, e acharam que eu era um novo coordenador de campanha dele, se eu fosse coordenador de campanha dele, ele estaria bem melhor, mas ele escolheu aquele animal do Sabará, que não sabe porra nenhuma, e aí tá pagando por isso, mas essa semana eu ainda fiz um contato com o Pablo Marçal pra dar um estímulo nele, né, eu vi que ele caiu nas pesquisas depois da cadeirada que ele meteu aquele caô da ambulância, não sei o quê, que ontem inclusive saiu um vídeo ele confessando que aquilo ali foi armação da ambulância, não precisava de ambulância, nada, ele quis fazer um jogo de cena, né, como eu falei, aí eu falei o pessoal, os Marçalete, ai Brigadeiro, você é muito invejioso, ele fraturou as costelas, não dava nem pra respirar, ele estava sofrendo, ele jamais faria isso, aí ontem saiu o vídeo ele falando que foi um caosão mesmo, brabo, que ele podia ter ido correndo pro hospital, que ele aguentaria 10 cadeiradas daquela, e que ele fez aquilo ali propositalmente, e aí como é que você fica? Marçalete, você que gosta de idolatrar a política, que tá desesperado pra idolatrar alguém, que agora tá idolatrando o Marçal, como é que você fica? Mas não fica chateado não, eu dou moral pro Marçal, terça-feira teve o debate, eu acho que foi do UOL, e eu assistindo o debate, teve uma hora que o Marçal falou o seguinte, ele ainda tava na fase Marçal brincalhão, Marçal moleque, Marçal incisivo, ele mudou em dois dias, e aí ele falou o seguinte, uma hora lá, você tem que votar em mim, esse pessoal aí cheio de açúcar, todo inflamado, você tem que votar em mim, pra prefeito da principal cidade do Brasil, porque meus concorrentes comem açúcar, aí estão todos inflamados, na hora que eu tava assistindo isso, eu assisti o debate, logo depois que o debate acabou, porque eu tava fazendo um react, na hora que eu assisti, eu parei o vídeo, mandei uma mensagem muito séria pro Marçal, muito séria, eu escrevi o seguinte, transo muito, mandei no WhatsApp, aí ele respondeu, o quê? aí eu mandei esse áudio pra ele, incentivando, olha só, acabei de assistir o seu debate, cara, meu voto é seu, meu voto é seu, os outros estão tudo inflamados, cheio de açúcar, aí ó, tá vendo? Acabei de assistir o seu debate, compadre, meu voto é seu, os outros estão tudo inflamados, cheio de açúcar, e aí, ontem ele me aparece, com o mesmo estilo, que eu abri o vídeo aqui, a postura, diferença, pra vocês se ligarem, brigadeiro, com atitude, incisivo, da forma que eu sempre soco aqui no canal, queixo levantado, peito estufado, posturado, falando, meu irmão, sílabas tônicas, Porra, pressão na sílaba tônica, movimentação gestual, esse é o brigadeiro normal, esse é o Marçal normal. Agora, um, dois, três, transformação. Falando baixo, dando um tempo maior entre as palavras, baixando o tom de voz, olhando um pouquinho pro lado, olhando pra câmera um pouco, um ar de vergonha, ombros pra frente, peito pra dentro, queixo baixo, olha como é que muda, começa a dar uma peninha, né? Foi isso que o Marçal fez, no debate ontem. Mudou a atitude, vamos lá. Eu, quando eu fiz o debate com o Pablo Marçal, quase dois anos atrás, eu falei que ele era regido pelas 48 leis do poder. Eu fui o primeiro cara a falar isso. E acertei. Tudo que eu falei que ele faria no debate, tudo que eu falei que ele faria, no debate, que nós tivemos dois anos atrás, ele de fato fez. Ele negou na hora, e depois de fato ele fez. E, além do 48 leis do poder, tem também o príncipe, o Maquiavel, que vai ali na mesma linha, né? É de você fazer o que tem que ser feito pra alcançar o seu objetivo, não interessa valores morais, não interessa se tu vai ter que transgredir, o que a gente tem como, como, certo, como moral, como ético, foda-se, o importante é você chegar no seu objetivo. E o Marçal é desses, cara. O Marçal é o cara que ele traça o objetivo dele, ele vai fazer o que tiver que fazer. Se ele tiver que fazer um jogo de cena, como ele fez da ambulância, se ele tiver que mudar completamente sua postura, como ele fez, propositalmente, né? Ele vai fazer, cara. Ele vai fazer, sem sombra de dúvida. Eu falei isso dois anos atrás, e a galera tá começando a perceber isso agora. O Marçal é um cara extremamente habilidoso, extremamente inteligente, que saca muito de como ele pode persuadir as pessoas. Ele é treinado, ele treinou anos e anos, se aperfeiçoou anos e anos na arte de persuadir pessoas a fazerem o que ele quer. Então, toda essa postura corporal, toda a entonação de voz, a forma que ele olha pra câmera, o fato dele tá ali, ao invés de tá todo bem arrumadinho, tá com a camisa meio aberta, o blazer meio, né, meio acolchambrado ali, barba por fazer, dá um tom de Marçal sofredor. Cara que, né, meu irmão, cansou da batalha, que é uma bandeirinha de paz. Por quê? Porque as pesquisas mostraram que aquela postura anterior dele fez com que ele subisse, mas ele alcançou um teto na sua aceitação, porém a sua rejeição continuava crescendo. E numa eleição como a de São Paulo, onde você tem dois turnos, a galera que mora em cidade grande não sabe, mas cidade com menos, acho, de 100 mil eleitores, é um turno só, né. Por exemplo, Balneário Camboriú, onde eu moro, é a eleição de um turno. A dinâmica é completamente diferente da eleição. Então a eleição em São Paulo, ela tem dois turnos e a rejeição conta muito no segundo turno. Conta muito, muito. Então ele precisava urgentemente melhorar os seus números de rejeição e ele apostou nesse novo Marçal. E a reflexão que eu quero trazer aqui pra vocês é a seguinte, vocês estão dispostos a votar em alguém que faz uso desse tipo de ferramenta, desse tipo de atuação pra ludibriar e enganar o povo? Se a tua resposta é não, eu vou te dizer que tu tá fudido então, porque todos eles fazem. Todos eles fazem. Talvez a única ali que não esteja fazendo jogo de cena seja a Marina Helena, mas ela vem com aquele discurso ai, tem que diminuir impostos, não sei o que. Todo mundo sabe dessa porra que ninguém faz. Então ela é aquele discurso liberal lá de 2015, 2016, da época do Livres, não sei o que, e que ninguém botou em prática, ninguém conseguiu fazer avançar, ninguém fez porra nenhuma. O próprio Paulo Guedes, que ela fala tanto, não teve grandes avanços na área econômica, no que diz respeito a objetivos da pauta liberal, não teve, e quando você vê essa encenação, você vê ali, vamos passar, vamos tirar um pouco do Marçal, vamos pro Boulos. Boulos tá encenando desde o primeiro debate, essa postura de Boulos, bonzinho, querido, que quer cuidar de você, que fala, quero falar com você de São Paulo, eu estou preocupado com os próximos quatro anos. Isso ai, meu irmão, quem que é o Boulos, vai tirar essa, essa armação dele, quem que é o Boulos? O Boulos é um porra, meu irmão, é um cara que praticava atos de marginalidade, invadindo, invadindo propriedade, tacando fogo em coisa, sendo detido pela polícia por fazer arruaça, é um cara que defende tudo que, meu irmão, estraga um monte de países por aí, que essa agenda de esquerda nojenta. Ai a Tabata, agora a Tabata veio com a postura de, né, CEO de empresa, ela era menininha, né, a menininha, é, é os absorventes, ai os pets, os cachorrinhos não tem, não existem hospitais para cachorrinhos em São Paulo, isso é um absurdo, temos que cuidar dos cachorrinhos, ai eu aprovei absorventes para xerequinha de todo mundo, chata pra caralho, e aí, o fato, e até o Pablo Marçal chamava ela de menina, né, você é uma menina, uma adolescente, menina, adolescente, pra ela mudar essa postura, essa visão de menina, que com certeza impede que muita gente vote nela, o que ela fez? Veio com a postura de CEO de empresa, peitão pra frente, falando aqui gestual, né, meu irmão, porra, parecia até o Mussolini na época, dito Mussolini, fazendo assim, meu irmão, né, pra mostrar força, mostrar que ela é uma mulher, veio toda de preto, né, meu irmão, poderosa, é tudo uma mentira, porra, é tudo uma mentira, ai eu sei que todo mundo vai perguntar, brigadeiro, tá, então se é tudo uma mentira, se todos eles estão, tão, você tá dizendo que todos eles que estão ali atuando pra nos enganar, sim, todos eles, porra, então qual que é a solução? A solução é você focar em você, meu camarada, é você desapaixonar de política, é você, porra, parar de acreditar que um filho da puta que é, que se, se coloca numa situação de enganar todo mundo, ele vai resolver trabalhar por todo mundo, ele tá enganando todo mundo, eles, enganam todo mundo com o único objetivo de chegar no poder e se perpetuar no poder, pra eles terem o melhor para eles e suas famílias, é isso, e aí fica um monte de bobo batendo palma, brigando com a família, com os amigos, indo na internet, ai faz o M, ai 22, ai faz o 13, Lula livre, Bolsonaro 2020, ah porra, meu irmão, caralho, essa galera que faz isso, daqui a 10 anos vai tá fodida na vida igual, fazendo a mesma merda, vão ser outras pessoas, vai ser Nicolás Ferreira, vai ser não sei quem, e essa galera vai tá lá, vai, faz o N, faz o não sei o que, aí vai tá no mesmo lugar nas próprias vidas, fodidos, porra, meu compromisso é com você que me assiste aqui, com você que me acompanha, eu preciso te dizer, pare de ter esperança na política, pare, ah, aí vem aqueles, ah, mas se você não fizer isso, você vai ser governado por alguém, sim, eu vou ser governado por alguém, eu sei, e também não adianta tu pegar todo teu patrimônio, botar em bitcoin, e fazer igual o 3 oitão, fala, e vai ficar livre do estado, vai ficar livre do estado, é uma pinóia, não vai ficar livre do estado, ah, então, porra, eu vou pegar tudo, vou botar em bitcoin, vou pra Suíça, tá bom, você vai ficar à mercê do estado da Suíça, ah, então, eu vou pra, porra, Ilhas Caimã, tá bom, vai lá pra Ilhas Caimã, vai ficar à mercê do estado da Ilhas Caimã, todo lugar que você for, vai ter alguém que manda, e não vai ser você, e você vai ter que se, se curvar as leis, as regras locais, não adianta querer mudar isso, isso é imutável, imutável, não vai mudar, quem estuda história já percebeu isso, o que que você pode fazer? Melhorar as suas chances frente a essa realidade, uma realidade que você não consegue mudar, alterar, você precisa melhorar as suas chances de lidar com essa realidade, como é que você faz isso? Treinando, e aí eu te pergunto, já treinou hoje? Pra cuidar da tua saúde? Você tem que ter saúde, primeiro de tudo é saúde, física e mental, você adquirir isso treinando, já treinou hoje? Tá na internet discutindo, né, se é Pablo Marçal, Bolsonaro, Lula, mas treinar e cuidar da tua saúde, tu não fez, né? Bom, segunda coisa, é você cuidar do seu pequeno pelotão, que é a tua família, já falou pra tua esposa, ou pro teu marido que tu ama, eles hoje? Já falou pra tua esposa, pô mulher, te amo, ou pro teu marido, ô marido, te amo, já falou? Provavelmente não, né, tá muito ocupado, brigando na internet, né? Já abraçou teus filhos hoje? Já falou, filhão, vamos bater uma bola com o pai aqui? Filha, vamos desenhar aqui com o pai, vem cá, vamos estudar junto, vamos ver um filme junto, vamos fazer uma, uma sessão de cinema em casa, fazer uma pipoca, botar um filme na Netflix, e assistir a família toda junto, já fez isso? Não, né? Perdendo muito tempo, brigando pra ver se Pablo Marçal, ou boulos, são a melhor opção, né? É você aprender alguma coisa, nova todo dia, nem que seja meia hora, tá fazendo isso? Tá usando essa maravilha que é a internet pra aprender alguma coisa, alguma forma de ganhar um dinheiro extra pra tu melhorar a tua vida? Tem N formas, vai estudar sobre marketing digital, tem um milhão de formas de você ganhar dinheiro, honestamente, e dinheiro de verdade, só precisa aprender e botar em prática, já fez isso? Não, né? Já aprendeu inglês? Não, né? Essa é a forma, isso é o que está no seu alcance, isso é o que você pode de fato fazer pra melhorar de verdade a sua vida, melhorar as suas chances frente a uma realidade que não é bacana, mas que não vai passar a ser bacana só porque você quer. O homem é sedento por poder, aqueles que alcançam o poder, querem se manter no poder, não querem que os outros tomem o seu poder, então eles vão sempre implementar um tipo de regime que seja favorável a eles, quem está no poder, e desfavorável a quem não está no poder. E o que você pode fazer? Só melhorar as suas chances, cuidando da sua saúde física e mental, cuidando da sua família, se aprimorando profissionalmente, aprendendo alguma coisa pra melhorar, financeiramente também. Está tudo na tua mão, você não faz, porque você não quer. Não tem o tempo, o tempo é questão de prioridade, o tempo que você fica brigando na internet pra ver qual que é o melhor político, sendo que o melhor político não vai mudar em porra nenhuma, e na maioria das vezes nem existe o melhor político, você deveria estar investindo em você e na tua família, tá? O papo foi dado, mas a salvação é individual, se você vai escutar ou não, aí já não é comigo, o meu papel aqui é tentar te ajudar. É contigo. Growth e AlphaCol, cupom Brigadeiro, não me traia, porque eu não traio vocês jamais, o link está aqui embaixo. Oss! é contigo. Vamos lá.